Reunião do Coletivo de Orientadores Educacionais, sexta-17. O Coletivo de Orientadores Educacionais do SimproDF realizará a reunião nesta sexta-feira, 17h11, às 14h, na sede do sindicato. O encontro tem como objetivo tratar de temas historicamente defendidos, como valorização profissional, promoção de políticas públicas de prevenção ao adoecimento físico e psicológico, além da garantia de formação continuada. Outro tema que será discutido na reunião é a nomeação dos aprovados no último concurso público para o Magistério Público, realizado em 2022. Precisamos lutar coletivamente para que todos os aprovados em vagas imediatas e cadastro-reserva sejam nomeados, pontua o diretor do SimproDF, Luciano Matos. A reunião também tem como objetivo levantar as necessidades específicas dos orientadores educacionais em suas unidades escolares. É importante que todos participem da reunião do nosso coletivo. Somente juntos conseguiremos avançar nas nossas pautas. Alerta o diretor do SimproDF, Chicão Alves.